Fala pessoal, sejam todos bem-vindos e sejam todas bem-vindas ao canal. Se você é novo, está chegando aqui agora, está vindo esse cara aqui falando aqui na natureza e também se chegou por causa do título. Qual a diferença entre as lacraias e as centopeias? Você saberia dessa diferença? Então, vamos descobrir. Antes de a gente saber a diferença básica entre uma centopeia e uma lacraia, com certeza já deve ter visto um bicho desses por aí, não é mesmo? Mas, para quem não me conhece, meu nome é Clebson, eu sou biólogo. Infelizmente eu não tenho um desses bichos aqui, que eu não achei, eu gosto sempre de mostrar o bicho, mas vou pôr as fotos dele por aí enquanto eu estiver explicando no vídeo. Então, sem mais delongas, vamos saber qual a diferença básica entre uma lacraia e uma centopeia. Primeiro, centopeia é um termo assim, que esses animais, eles pertencem à classe miriápoda, são os miriápodes, né? E centopeia, miriápode é centopeia que significa, então a lacraia também é uma centopeia, que eles chamam de centopeia, mas a diferença entre elas é os quilópodes e os diplópodes. O piolho de cobra, no caso, é um diplópode, né? Ele, esses são mais parecidos com as centopeias, assim, por dizer, né? Que é o piolho de cobra, aquele bichinho todo alongadinho, vou deixar a foto dele aí para vocês verem, que anda assim. E as lacraias, sabe? Ele é o bicho todo retorcido, né? Que anda e tudo... Mas, o tema do vídeo é a diferença básica, como a gente sempre traz aqui para o canal, a gente traz de uma maneira mais simples e sempre na descrição do vídeo eu deixo uma postagem que tem em nosso site, relacionada ao tema do vídeo, explicando de uma maneira mais científica, mais técnica, bem mais detalhada. Como eu disse, os piolhos de cobra são os diplópodes. O que seria isso? Os diplópodes. Eles têm... Esses animais são segmentados, assim, vários segmentozinhos ao longo do seu corpo. Os diplópodes, eles têm dois pares de patinhas, um de cada lado, em cada um desses segmentos. Isso é mais ou menos assim, né? Vou pôr aí uma imagem aí para vocês verem. E tem um par de anteninhas. Já os quilópodes, que são as lacraias, elas têm um par só de segmentos, de cada lado, de cada segmento dela. E, quando chega na cabeça, elas têm os pares de antenas, mas elas têm presas, inoculadoras de veneno. Exatamente. A diferença básica é essa. As centopeias, que são os piolhos de cobra, têm os dois pares com segmento e as lacraias têm somente um par. Ou seja, e as lacraias são venenosas. Exatamente. É um, assim, como posso dizer, elas são perigosas? Sim, as venenas e lacraias são perigosas. Então, se você parar para pensar assim, ah, você viu a centopeia ali? Não, a centopeia anda devagarzinho, não é mesmo? A gente acha assim, ah, que a centopeia tem mais pernas e vai ser bem mais rápido, que é o piolho de cobra, né? Mas não, a lacraia é muito mais rápido que ela. Ela anda serpenteando, aquele bicho assim, muita gente acha novento. Mas, assim mesmo, elas são bem mais rápidas do que os piolhos de cobra. E as lacraias, o perigoso delas é isso, que elas são venenosas, né? E a diferença básica entre esses dois grupos, né? É essa, é o segmento de patas, tem a questão dos olhos também, que é mais detalhado, mas não vem muito ao caso. Vai estar na postagem, na descrição do vídeo. E as lacraias são venenosas, elas são centopeias, não. Outra diferença, né? Deixa eu só consertar um pouquinho a câmera aqui. É que, como é que eu posso dizer? Como eu disse, as lacraias são venenosas. E elas são predadoras ativas. Elas vão até a presa, elas caçam, né? Em, por exemplo, aqui no chão da floresta, elas estão ativas e estão ainda atrás, em troncos velhos, ou todos, e vão atrás das suas presas. Já as piolhos de cobra, não. Eles são detritivos, eles comem madeira orgânica, dentro de troncos e tal, e não são predadoras ativas. Essa é uma outra diferença. E as lacraias também vivem esgotos, né? Que você já deve ter visto, talvez, em casa. Os piolhos de cobra, talvez, em jardins, ou entre outros. Então, é isso. A diferença básica é essa. São o número de patas e também que uma, a lacraia venenosa é a sintopéia, não. Apesar de pertencerem ao mesmo grupo que o dos miliápodes. Um tema, assim, parece simples, relativamente, mas muitas pessoas têm dúvidas, não sabem a diferença, simplesmente acham, ah, esse é um bicho. Bicho ali, como é que chama? Essa lacraia aí mata esse bicho dos batos. Mas, é interessante saber, principalmente por causa das lacraias que elas são venenosas. E é sempre bom tomar cuidado. Mas, lembre-se, em casa, ou coisa do tipo, como elas são predadoras, ativas, elas comem outros bichos. E que bichos são baratas, Comem baratas, por exemplo, esgotos. Comem entre outros bichos que podem ser mais danosos para nós do que ela própria. Você vê o bicho ali, ou se solta ele longe da sua casa, ou em outro lugar, que não vai dar nenhum problema. Então, o vídeo não fica muito longo. Se você entendeu a diferença entre esses dois animais, que são as centoabéias ou piolhos de cobra, e as lacraias, você vai deixar aqui o seu joinha. Se já sabia da diferença entre eles, deixe nos comentários. E se não se inscreveu no canal, deixa sua inscrição aí, que isso vai ajudar demais. A gente põe o canal lá em cima, ativando o sininho para receber os próximos vídeos que a gente sempre vai trazendo aqui para o canal, que fica bacana. você sempre ajudando a gente. E não deixe de conferir lá no nosso site, na descrição do vídeo, o tema desse vídeo, que é a diferença entre as lacraias e as centoabéias, de uma maneira mais explicada, mais científica. Então, é isso aí. Eu vou ficando por aqui, pessoal. Vocês vão ficando por aí. Um grande abraço. E até a próxima. Tchau. Tchau.